A última vez que o time do Minas viu a cor de uma conquista foi em 93. E não foram poucas. Campeão da Liga Nacional, campeão sul-americano e vice no Mundial Interclubes. Mas depois tudo mudou. Sem dinheiro, sem estrelas, o Minas deixou de pensar nos títulos para lutar contra o rebaixamento. Mas agora promete vida nova. Três estrelas que já brilharam muito por aqui estão de volta para casa. A preparação para a Liga Nacional já começou e o time tem até uma candidata à grande estrela da competição. Leila, eleita a melhor jogadora do Grand Prix, está pronta para o segundo turno. Esse ano eu tive muitas emoções dentro do vôlei e acho que para coroar o ano, essa volta para Belo Horizonte. Estou muito feliz também porque os melhores momentos, melhores conquistas que eu tive dentro do vôleibol nacional foram aqui dentro desse ginásio com a torcida mineira. O ginásio do Minas tem a fama de formar uma das torcidas mais fanáticas do Brasil. Se nas últimas temporadas a torcida andava meio sem motivo para tanta comemoração, agora com tanta estrela na quadra, ninguém tem dúvida que a arquibancada vai de novo explodir. O que é que eu tenho? Acenário do Minas tem a fama de formar uma das torcidas mais uma das torcidas mais uma das torcidas. O que é isso?